Bom dia Rio Grande do Sul, o galpão foi e sempre é o símbolo do nosso estado, o símbolo por excelência da nossa hospitalidade, da nossa maneira mais característica de ser. E a TV Gaúcha, fiel às suas origens, quis abrir neste domingo as portas deste galpão crioulo para receber o que há de melhor em matéria de música, de canção, de poesia do Rio Grande do Sul e assim comungar por um momento, por uma hora e renovar a cada semana esta comunhão com o que o Rio Grande do Sul tem de mais autêntico. Este é o seu galpão crioulo da TV Gaúcha. A TV Gaúcha Galpão crioulo é mate amargo, é poesia, é caos, é música e é também canto. E para canto está aqui Leopoldo Rassier, velho companheiro, um campeão antes de mais nada, campeão da Califórnia inúmeras vezes, premiado em outros festivais. Na penúltima Califórnia da Canção Nativa, como aliás em edições anteriores, tu brilhaste intensamente, conseguindo um primeiro lugar, interpretando uma canção que tem letra exatamente entre o Antônio Augusto Ferreira, do Tocai Ferreira e música do Everton Ferreira, que é a canção do Tocai. Essa canção se chama... O Veterano. Veterano. E foi vencedora fundamentalmente graças ao arranjo feito pelo grupo Os Serranos, principalmente pelo Edson Dutra, que todos nós conhecemos, e graças ao arranjo, a letra e a música e esta modesta interpretação, o veterano foi classificado em primeiro lugar na 10ª Califórnia, levantando a caliandra de ouro, que é o troféu máximo daquele sertanejo. É muito bonito te ouvir falar, mas mais bonito será ainda se tu, com os serranos, ouçamos o veterano. Mas que beleza. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O bagual tá mais ligeiro, o braço fraqueja às vezes, demoro mais do que quero, mas alço a perna sem medo, ensino o cavalo manso, mas boto o laço nos dentos, se a força volta no braço, na coragem mesmo os ventos. Se lembra o tempo de quebra, a vida volta pra trás, sou bagual que não se entrega, assim não mais. A CIDADE NO BRASIL 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 Gavion, Gerson Dutra, que é o cerrado. Oi. A CIDADE NO BRASIL 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 Pois é, já executamos há pouco um shot bem gavião, onde focalizamos o solo instrumental. Vamos então executar agora um shot bem autêntico, chamado Baile da Mariquinha. Gruda no mais! As vezes estou me lembrando do baile da Mariquinha, do chote velho e largado, e da regina que vim, do café de chaleira, da comadre me servir, do café de chaleira, do café de chaleira, do café de chaleira, da regina que vim, do café de chaleira. Chegava os fins de semana Esboçava o salvador de manhãzinho Ao aquele rimo no sutiê E xerico de vizinho E as velhas batiam o quinto As ruças lá na cozinha Aí botou o vestido novo, o juracema Presente da ramadinha Todo mundo já pro mar Pro marido, a mariquinha Oh, olha A mi auto vai lá, a mariquinha Aí botou o chato Aí botou o chato Aí botou o chato Tinha o zapá no mamãe Caracó com o miliquim E se estourar, se apileia Enviar o moçada Tinha o vinhada lá pra fora No baile da mariquinha E os convidados no baile É que, baile? No baile da mariquinha É que, baile da mariquinha É que, baile da mariquinha É que, baile da mariquinha Galpão crioulo Chimarrão espumando Falar em chimarrão É falar em Glauco Saraiva Antes de mais nada Um pioneiro Um abridor de caminhos Um dos criadores Do tradicionalismo entre nós Fundador do 35 Um dos nossos primeiros poetas E um dos nomes mais luminosos Do nosso firmamento artístico Glauco Saraiva O chimarrão é teu Amargo doce Que eu sorvo Num beijo em lábios de prata Tens o perfume da mata Molhada pelo sereno E a cuia Seio moreno Que passa de mão em mão Traduz no meu chimarrão Em sua simplicidade A velha hospitalidade Da gente do meu rincão Trazes a minha lembrança Nesse teu sabor selvagem A mística beberagem Do feiticeiro charrua O perfil Da lança nua Encravada na coxilha Apontando Firme a trilha Por onde rolou a história Em poeirada de glória Da tradição Fagoupilha Em teus últimos arrancos No ronco do teu Findar Ouço um potro Corcoviar Na imensidão Deste pampa E em minha mente Se estampa Reboando dos confins A voz febril De clarins Repinicando Avançar Então me fico a pensar Apertando o lábio assim Que o amargo Que está no fim Que a seiva forte Que eu sinto É o sangue De trinta e cinco Que volta verde Pra mim Eu fico me lembrando Uma vez um índio grosso Veio lá do Alegre Que se perdeu Meio extraviado Aqui por Porto Alegre E queria conhecer O povo grande Andar daqui pra lá E tal Toma um Um ônibus E senta exatamente Do lado De uma jovem senhora Uma mãe recente Que estava com um bebê No colo Isto era como o quê Umas oito da manhã Mais ou menos Recém ele tinha saído Da pensão Quando estava se hospedando E a criancinha Não parava de chorar E o índio velho Já olhou Querendo se meter O gaúcho da minha terra É muito solícito Mas tem muito medo De fazer fiasco De ser mal recebido Mas sempre trata De meter o cavalo Então a criancinha chorava E o índio velho Olhou E aí ele não se aguentou Diz Mas minha senhora Ainda que Mal pergunte Que nada me aconta O que é que tem O reberdezinho A senhora encabulou Todo mundo olhando E aquele índio grosso Ali se metendo no meio O pessoal do ônibus Do ônibus andando Já se virou para olhar Fiz Eu não sei Eu não sei E aí o índio velho E aí o índio velho Meteu o cavalo Uma outra vez Diz Não será fome Diz Não Ele mamou Hoje bem cedo E tal E aí o índio velho Deu a terceira botada Diz Quem sabe a senhora Experimenta outra vez E a pobre da senhora E todo mundo olhando Com os olhos saltados Que dá para laçar A senhora tirou o seio E tentou dar de mamar Para o piazinho Que não parava de derrar E o gurizinho Corpeava Ladeava a cara Para um lado Ladeava para outro E a pobre da mãe Meio constrangida Pela situação Dizia Diz Pega nenê Pega E o gurizinho Ladeava a cara E não parava De chorar Aí a A jovem Senhora Desesperada Disse Sem saber para quem Apelar Olhou para aquele índio grosso Parado ali Olhando E disse Pega nenê Diz Pega Senão eu dou para o moço Aqui Aí o índio velho Diz Ó a senhora Não me leve a mal Mas deixa hoje Comir melancia E com leite E diz que faz mal Leonardo venceu A terceira ciranda Teuto Rio Grandense Realizada na cidade de Itacoara Com a beleza De canção lírica Que foi Céu Sol Sul Terra E cor E o pessoal Que se acostumou a aplaudir As mais de 300 composições Do Leonardo Gravadas Disco Por ele Por vários conjuntos Não acreditava Que ele fosse capaz De fazer uma música Bem galponeira Bem chucra Bem nossa Aquelas pessoas Quem eu quero bem Eu chamo de Bagual de Chacra E aqui nesta música Eu defini o Bagual de Chacra Então te aforismo aí Vamos ver o que que sai Vamos sim É estreia Isto aí Novíssima Novíssima Última composição Bagual de Chacra Bagual de Chacra Gruda no mais Eu sou um Bagual de Chacra Que fugiu pro corredor Me bolhei Perdi os arreios Não tenho Dono Senhor Rebentei Todo alambrado Das convenções Dos meus pais Peguei o freio Nos dentes E não voltei Nunca mais Não creio em China chorona Nem égua de cola erguida Sou um Bagual solto de pata E lixando pela vida Se como um churrasco gordo Me limpo com o fio da faca Gosto do cheiro do campo De ouvir o berro das vacas Me criei com feijão preto Tripa gorda e carne assada Num tiro de volta e meia Só boto sorte e clava Não creio em China chorona Nem égua de cola erguida Sou um Bagual solto de pata E lixando pela vida Ninguém me grita buraco Se estou de guampa torcida Galdério derruma incerto Não tá ligando pra vida Sou um Bagual solto de pata Sou um Bagual solto de pata E lixando pela vida Vaca não berra comigo E não corro de touro mocho Não creio em China chorona Nem égua de cola erguida Sou Bagual solto de pata E lixando pela vida É pra todos os Bagual solto de pata É pra todos os Bagual solto de pata É pra todos os Bagual solto de pata E este programa Nesta oportunidade É dedicado com muito carinho Com muito afeto A mãe gaúcha Mãe gaúcha Que os poetas Como Glauco Saraiva Cantaram Que está No nosso carinho No nosso coração Para sempre Até o próximo domingo Se Deus quiser Gaúchos de todas as querências Aplausos Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL